Olá meus amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de cartão clonado. O que fazer se você verificar compras que você não fez no cartão? Como agir numa situação dessas? Como agir numa situação de fraude do seu cartão Nubank? Eu lembro que eu já comentei que aconteceu comigo, já faz bastante tempo, teve uma madrugada que alguém tentou fazer muitas compras no meu nome, porém o Nubank já percebeu que se tratava de fraude, então eles acabaram bloqueando as compras. Eu, se eu não me engano, na época duas compras acabaram sendo efetivadas, mas daí eu entrei em contato e o pessoal lá do atendimento já resolveu de forma momentânea. Foi bem fácil de resolver. O que mais eu ia falar? Ah, e pessoal, eu recebi muitas pessoas falando que já passaram por essa situação. Então no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre fraude no cartão, cartão clonado, como é que isso pode acontecer e também vim dar algumas dicas para evitar. Não vou dizer para vocês que, ai, porque agora o meu cartão não vai mais ser clonado, porque eu estou seguindo essas dicas, porque infelizmente ainda pode acontecer. Tanto que esses dias, gente, não faz muito tempo não. Algumas semanas atrás alguém tentou comprar algo de 500 reais no meu cartão, porém não colocou o código certo de segurança. Graças a isso, daí a compra não foi aprovada. Mas assim, se tivesse colocado o código certo, talvez eu teria que resolver já rapidamente com o Nubank. Eu até me assustei quando eu vi, porque era uma compra de 500 reais, né, pessoal? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre fraude, cartão clonado e o que fazer, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Imagine que do nada você recebe um aviso de uma compra que você não fez. Cara, o coração chega a acelerar, né? Mas eu quero dizer para você que isso é mais comum do que você possa imaginar. Segundo uma pesquisa da CNDL, a CNDL é a Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e também do SPC, 3,65 milhões de brasileiros tiveram o seu cartão de crédito fraudado em um ano, ao longo de um ano. Então, é muita gente, né? E assim, o que significa ter o cartão clonado? Significa que alguém está usando as suas informações, o número de cartão, o seu código de segurança. Inclusive, às vezes, ah, está usando o seu nome, CPF. Então, tem que verificar tudo bem certinho, tá, pessoal? Então, pessoal, também quero dizer que cartões que possuem chip não podem ser clonados. O que acontece? O cartão com chip, ele entra na maquininha, ele tem um bloqueio para não ser clonado, por exemplo. Então, os cartões com chip têm essa segurança. E eu acho que hoje a maioria dos cartões tem chip, eu acho que nenhum cartão não tem chip. Então, aqui no Brasil é muito tranquilo com relação aos cartões com chip, porque não é na maquininha que você vai sofrer uma fraude, tá? Quais são as formas mais comuns de ter o seu cartão clonado? Primeiramente, tá? Compras em lojas virtuais. Também foram feitas pesquisas e a cada R$100 em compra, olha só, gente, gastos nesses comércios eletrônicos, no caso, no Brasil, R$3,53 foram tentativas de fraude ou fraude de fato efetivada. Então, quero dizer que os comércios eletrônicos, infelizmente, não são tão seguros, tá? Não quero que você pare de comprar pela internet ou algo assim. Mas realmente pode acontecer de você ter o seu cartão clonado através desses comércios eletrônicos. Outra forma também bem comum é você clicar em propagandas enganosas, links maliciosos, né? Como é que são esses links maliciosos? Às vezes, ah, você viu uma promoção incrível, uma promoção imperdível. É de desconfiar. Não, tipo, ah, um celular que às vezes custa R$2.000, tá por R$1.000. Gente, com certeza, se você clicar, pode acontecer de você ter o seu cartão clonado, porque eles vão pedir os seus dados. Então, assim, ó, não acredite em tudo que você recebe. Infelizmente, tem muitas pessoas maldosas que daí criam esses sites pra clonar o seu cartão, tá? Então, tome muito cuidado com os links e com os sites que você visita na internet. Outra forma é o cadastro de cartão em aplicativos, por exemplo, de transporte ou até de jogos. Cara, eu fico chocada, mas infelizmente a maldade existe. Então, tem pessoas que criam aplicativos de jogos, por exemplo, somente pra roubar dados de cartão. São os famosos hackers. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado pra que a gente não entre em uma cilada, se cadastrando em algum jogo ou aplicativo de transporte. Aplicativo de transporte, eu acredito que seja um pouco mais tranquilo, mas pode acontecer também, tá, pessoal? Outra forma mais comum é você também divulgar os seus dados através de aplicativos de mensagem, como, por exemplo, o WhatsApp. Evite mandar seus dados bancários por aplicativo de WhatsApp ou até algumas pessoas batem foto. Então, assim, ó, tomem esse cuidado. Porque, assim, ó, vai que você bate foto, bate foto da frente do verso do seu cartão, inclusive com o código de segurança, pra fazer algum pagamento e essa pessoa de má fé acaba compartilhando essa foto e, com certeza, o seu cartão vai ser clonado e pode ser usado. Então, assim, ó, tome realmente muito cuidado. E eu realmente fiquei chocada, mas existem pessoas muito más. Já aconteceu de, no caso, ah, você foi numa loja, foi pagar com o cartão, rapidamente o atendente bate foto do cartão e acaba utilizando depois. Então, infelizmente, também pode acontecer. Não é algo muito comum, mas é bom a gente ter muito cuidado. Sabe aquele negócio? Ficar com o olho bem aberto pra que isso não aconteça, tá? E agora eu vou falar pra vocês o que fazer, como proceder, caso o seu cartão tenha sido clonado. O primeiro passo é você bloquear o cartão, pra evitar compras futuras, pra evitar qualquer maior problema, né? Depois disso, você vai entrar em contato com a emissora do seu cartão. No caso, no bem, que você vai entrar em contato com o atendimento e informar que você não realizou a compra, tá? Aí eles vão dar a analisada, tipo, ah, realmente, tem alguma coisa errada ali? Enfim, eu não sei como é que funciona essa análise, mas daí eles podem cancelar o cartão e emitir outro cartão futuramente. Então, tudo depende de como é que vai ser essa análise. No meu caso, quando aconteceu, foi muito rápido, foi em questão de, sei lá, horas, assim, eu já tava... O outro cartão já tava em andamento, sabe? Foi realmente muito rápido. Então, eu não sei como é... Realmente, eu não sei dizer pra vocês como eles fazem pra saber que a tal pessoa não fez a compra, né? Mas, realmente, foi bem rápido. Deixa eu dizer pra vocês também que é preciso tomar cuidado, porque tenha realmente certeza que você não fez determinada compra. E eu não tô falando isso, ah, tá duvidando ou coisa assim, porque realmente pode acontecer... Já aconteceu comigo em outro banco, não no Nubank, que eu realmente não tinha feito a compra. Tanto que naquela semana eu tava hospitalizada e, tipo, sabe quando as pessoas fazem aquele olhar de desconfiança? Cara, ela comprou e tá aqui querendo dizer que não. Sabe? É um negócio muito chato, é uma situação muito chata. Por isso que hoje em dia eu prefiro o Nubank. E quem sabe futuramente só trabalharei com ele. Deus me ouça. Então, assim, gente, realmente o atendimento do Nubank é maravilhoso. Eu não sei como é que eles fazem essa análise, mas realmente funciona, tá? Só tenha cuidado pra garantir que você realmente não fez a compra. Porque essas coisas, às vezes, confundem, gente. Porque o que acontece? Às vezes, a razão social é diferente do nome fantasia. O nome fantasia é o nome que vai estar lá na placa da loja, do restaurante. E daí, às vezes, vem outro nome no cartão. Daí você fica, tipo, meu, eu não fiz essa compra. Só que é porque confunde por causa do nome. Além disso, também, se você emprestar o seu cartão pra alguém e essa pessoa fazer compras que você não permitiu, infelizmente, você também não vai receber reembolso. Porque é sua responsabilidade. Então, assim, cuidado, não empreste o seu cartão pra ninguém, tá? Outra coisa que, às vezes, acaba confundindo é assinatura de serviços de streaming de música, de filmes e até de séries ou compras dentro de jogos, de aplicativos. Que daí, às vezes, ah, você pensa, eu não fiz essa compra, mas você fez sim. Acaba confundindo. E também tem a garantia estendida. Às vezes, você compra algum produto numa loja de eletrodomésticos e eles incluem a garantia estendida. Então, também tome cuidado pra não se confundir com relação a isso, tá? E agora, pra finalizar esse vídeo, eu trouxe algumas dicas pra você evitar fraudes ou evitar que o seu cartão seja clonado, tá? Primeiramente, cuidado com os sites que você faz compras. Tenha certeza de que o site é seguro. Tenha certeza que você está fazendo compra num site certo, que não está ali apenas pra copiar os dados do seu cartão, tá? Então, cuidado. Dá uma pesquisada. Sabe o que eu faço muito? Ah, tem um site que eu nunca ouvi falar, não é um site tão comum, não é um site tão conhecido. Entra no Google, digita pra ver quais são as reclamações, pra ver o que as pessoas estão falando a respeito desse site. Dá uma pesquisada a fundo antes de comprarem algum site que você não conheça tão bem. Também tenha cuidado ao clicar em links... Ao clicar em links, por exemplo, ofertas imperdíveis, gente, isso não existe. Ninguém vende as coisas praticamente de graça, ninguém vai te dar nada. Então, assim, ó... Desconfie de ofertas imperdíveis e essas coisas assim. Não fique clicando em todos os links, porque pode, infelizmente, acontecer do seu cartão ser clonado. Outra dica bem importante, não fique compartilhando os dados do seu cartão por WhatsApp, enfim. Ah, às vezes, ah, eu preciso receber um pagamento ou eu preciso fazer um pagamento. Ok, mas tenha cuidado, porque, como eu já falei antes, ah, bateu a foto da frente do verso, você não sabe pra onde essa foto pode ir. Então, infelizmente, pode acontecer do seu cartão ser clonado, tá? Então, tome cuidado com isso. Use e abuse do cartão virtual. Por exemplo, o Nubank oferece essa possibilidade de cartão virtual. É uma segurança a mais e se acontecer qualquer problema, ah, o meu cartão virtual foi clonado, você cancela esse cartão e consegue emitir outro e você ainda vai ter o físico e não terá problema nenhum. Eu, atualmente, tenho usado muito essa opção do cartão virtual, porque ele realmente traz uma segurança a mais. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero ter ajudado e até a próxima, gente. Um super beijo a todos e todas e até. Beijão!